e sejam muito bem-vindos ao falsete pay né uma incrível e carteira que dá para vocês jogarem as suas criptos aqui tá de graça e só para mostrar para vocês que a mineradora né que eu estava colhendo está dando certo né aqui também alto falsete também está dando super certo eu enviei aqui as moedas também da final do cliente para cá por isso já tô com 6 dólares ali e aqui a primeira mineradora né eu soltei o último vídeo né mostrando certinho como colocar aqui para começar a minerar não tem segredo é só pegar a sua carteira lá na falsete pay e aí só colocar o link ali tá aqui é bem simples sabe você tem que ter uma conta no falsete pay então vou deixar o link aí na descrição sem a conta na falsete pay não tem como enviar essas moedas para lá tá bom então cria moeda lá para depois cria perdão cria uma conta lá para depois é criar a conta na nas mineradoras tá aqui é o primeiro aqui foi de doge tá lembrando mineradores aqui em nuvem tá então não preciso você tá online de dogecoin diretamente e é bem simples né como eu mostrei no vídeo anterior o primeiro ouvir a primeira mineradora foi de dogecoin agora são as outras três aqui de tron tá bem simples também já ela tem um mínimo ali vou enviar aqui é só clicar em carteira clicou ali na quantidade máxima e só clicar em enviar tá o envio eu pensei que ia demorar muito mas até que foi rápido tá para chegar na falsete pay essa aqui também foi simples nada demais só clicando ali tá essa aqui ela já me confundi um pouquinho mas também já tem um mínimo tá eu não consegui enviar um a mais né no caso aqui ó vou colocar em português a quantidade vou digitar que deve ser mais fácil digitando tanto que só apertar na setinha ali então vou colocar aqui certinho coloquei o 98 e total de 8 dígitos tá não tá dando certo o valor não pode ser maior que você vai conseguir 97 mil por aí vai né cacetada então vou colocar ali após os três erros eu coloquei 98 eu coloquei 97 para ver certinho aqui se vai enviar ah E enviou certinho Tá ali embaixo Histórico de envios Tá aqui Seu pedido e em breve você receberá Na sua carteira Então todas as quatro mineraduras Vão diretamente Lá para a FaustPay E já começou a minerar novamente Como eu falei é em nuvem Então fiquem tranquilos Dá para colocar no computador Ou no celular Aqui eu estou mostrando no computador No vídeo anterior eu mostrei no celular Fazendo tudo certinho pelo celular E aqui pelo computador Para vocês verem que vocês podem Simplesmente Mexer em ambas Coisas Então aqui eu vou deixar o link Da FaustPay e também das mineradoras Aí na descrição E também fixados aí Baixo aí nos comentários Beleza? E só para atualizar aqui Pronto já caiu certinho As quatro mineradoras E agora pessoal Rapidinho Só para mostrar aqui Meu canal Do AfinaltoCly A CryptoSource Pro Tem vários falsetes aqui Mas o canal principal Mais focado na AfinaltoCly Para vocês que não conhecem A AfinaltoCly também Vou deixar o link aí No caso são 74 moedas Que vocês podem colher Essas quantidades aqui Que eu estou colhendo diariamente A cada 10 minutos Na verdade E para mostrar para vocês Aqui o canal do Kai Que também facilita bastante Para vocês aí Com os robôs aí Para fazer falsetes automáticas Ele está fazendo a playlist aí Da AfinaltoCly também Para provar aí para vocês Que a AfinaltoCly É excelente Então se inscreva aí No canal do Kai É excelente Também mostra várias falsetes Várias falsetes Outro também O Manual das Criptos Esse aqui é um grande parceiro Aí também Ele está na AfinaltoCly Bem à frente de mim Então tem bastante experiência Fora que vocês aí Que gostem bastante Extensões e Script Esse é o canal Ele passa bastante coisa Mostra várias falsetes Aqui também Tem um grupo dele No Telegram E é muito importante Que vocês entrem também No grupo dele Que eles tiram Todas as dúvidas Tem um outro parceiro aqui Que é o canal Do Especialista Cripto Ele está começando Vamos dar uma força Primeiro vídeo dele Vamos dar uma força E todos esses canais Que estão aqui O link vai estar aí Na descrição Do vídeo Beleza? Demorou nada Para cair A de Doge 3 de Tron Está tudo correto E é bacana Que nem eu falo Aproveita essa oportunidade Principalmente por ser em nuvem Então aproveita E pegar um pouquinho Dessas Criptos Deixa aí Eu já estou com um Tron Ali A Doge Já não tenho muito Estou quase Indo a caminho De uma Doge Mas aproveita Pessoal Colhem o máximo possível E minerem O máximo possível Também Aproveita Que nem a Faust Afinal A AutoFaust Eu estou enviando direto Com a Script Do canal Do José Nosso amigo Consegui Fazer bem mais rápido Assim Fico Praticamente 24 horas Enviando Cripto No caso Litecoin Lá para a FaustPay Aqui Essas são as quantidades Que eu envio Que eu estou pegando Na FinalToclay Quem não tem uma conta Aqui Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo A FinalToclay É excelente Só tem uma coisinha Que aconteceu Ontem E vou atualizar Vocês Eles cortaram O bônus Pela metade Tinha 26 De bônus Eles cortaram E com certeza Muitas Fausts Estão caindo E para a FinalToclay Ela não cair Ela diminuiu A porcentagem Então Você chegava Ao level 100 Você ganhava 10% Agora Eu estou Ao level 260 E estou com 13 Então Caiu bastante Para facilitar Também É bom Que no caso A plataforma Continua pagando Certinho Continua Belezinha Mas só deu Essa caidinha De leve Mas ainda Continua sendo Uma das melhores Falsetes Para colher Então Não perca A oportunidade De você criar Sua conta Aqui E também As suas mineradoras Se eu descobrir mais Eu vou trazendo Aqui para vocês Tem um grupo Na descrição Temos aí A nossa Grande parceira Lá no grupo No whatsapp Que é a Dani Ela que indicou Essas quatro E está indicando Muitas outras Lá também No grupo Então Corra lá agora Entre aí No grupo E converse Com a gente Lá Beleza Vídeo rápido Espero que vocês gostaram Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau